Essa é uma velha história de uma flor e um beijador Que conheceram o amor Numa noite fria de odorno E as folhas caídas no chão Da estação e não tem cor E a flor conhece o beija-flor E ele apresenta o amor E diz que o trio é uma face ruim Que ela é a flor mais linda do jardim É a única que suportou Merece conhecer o amor e todo o seu calor Ai que saudade se o beija-flor Que me deixou depois voou Pra longe demais Pra longe de nós Saudades e um beija-flor Lembranças e um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu dormo e acordo sorrindo O dia amanheceu tão lindo Eu dormo e acordo sorrindo Amém 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 Obrigado.